Vencemos essa barreira e a conclusão do Acordo de Livre Comércio com a União Europeia é resultado concreto dessa nova orientação. O primeiro passo rumo à abertura do Mercosul para o mundo. O Mercosul vai além da integração comercial. O bloco está vocacionado à promoção da liberdade, da democracia, da paz e da segurança na América do Sul. Queremos que cada país seja autônomo, seja democrático, que cada país seja grande. Juntos vamos fazer história. Juntos podemos fazer do século XXI o século da América do Sul.